Tu querias fugir da palavra Eu não queria guardar na memória a sensação O teu corpo gravar na mão Eu não queria guardar na memória a sensação Eu não queria guardar na memória a sensação O meu destino E a força é cara No meu quarto O teu chão Tu querias esconder-te atrás de uma ilusão O teu corpo colado ao redor sem transição Eu dei-te um aviso Amigos sem compromisso Baby, eu me desqueço só uma vez Lembro-me bem Mas provei o teu beijo e o teu coração foi Mas o nada Com sorrisos Como a larga em Amém. Como uma música solta Que escrevi Tudo me lembra para ti Parece que te deu a volta E agora Eu caí Mas do nada Um sorriso A malarima Tudo me lembra para ti Aquele momento Abre-te a tudo 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 Obrigado.